Estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem doutorado acompanhando o programa, a gente vai agora com mais uma última entrevista da nossa rodada eleições 2016. A gente recebe agora aqui nos nossos estúdios Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto, amazonense, foi deputado federal em 82, eleito prefeito de Manaus em 88, deputado federal em 94 e reeleito em 98. E foi eleito senador em 2002, atualmente é prefeito de Manaus. Nós vamos conversar de novo sobre vários assuntos, falar sobre saúde. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Márcia. Bom dia aos telespectadores. É um prazer muito grande, uma grande oportunidade para mim. Uma oportunidade para todos nós, porque a gente sempre conversa com você que está aí do outro lado, que a gente precisa conversar com os candidatos, saber quais são as propostas, ficar inteirado antes de mais nada sobre o que está acontecendo na política do nosso município, na política do nosso estado e na política de todo o Brasil. A gente precisa saber. Política não é chato. Política é interessante. Mas a gente precisa ter conhecimento para poder discutir política. E hoje a gente está recebendo aqui o último entrevistado da nossa rodada e vamos abordar todos aqueles assuntos. Para você que está aí do outro lado, a gente vai rememorar as regras. Nós temos 15 minutos para conversar com o candidato sobre os assuntos que estão aqui pré-escolhidos pela nossa produção. Vai aparecer um cronômetro no seu televisor aí no cantinho, quando a gente pedir o cronômetro. São 15 minutos. Nos primeiros 5 minutos a gente vai ouvir um barulhinho. 10 minutos. Mais uma vez, outro sinal sonoro. E com 15 minutos, faltando um minutinho para os 15 minutos, outro sinal sonoro. A gente fecha a rodada dos temas discutidos com você que está aí do outro lado e com o candidato. E ele vai ter mais um minuto para falar direto com o telespectador, com o eleitor dele. Vamos lá, você que está aí acompanhando o programa da Comunidade Tudo Pronto. Posso começar, candidato? Claro, Márcio. Um prazer. Então vamos lá. A gente vai... Vou pedir para rodar o cronômetro nesse momento. Pronto. E a gente vai começar conversando sobre saúde. A gente sabe que o município tem alguns problemas, principalmente no atendimento básico. E o candidato a prefeito, a reeleição, Arthur Neto, vai agora conversar conosco e dizer para a gente quais são as propostas dele de governo para a saúde municipal. Muito bem. Antes, Márcio, eu te digo que assim, tem uma confusão muito grande entre o que é o atendimento da prefeitura, que é o básico, e o que tem obrigação de fazer o governo do estado. Há uma crise muito grande na saúde do estado. Nós não anunciamos fechamento de nada, nós não queremos diminuir a prestação de serviços, ao contrário. 50 obras de saúde essenciais, entre as quais 39 unidades básicas de saúde, entre novas, ampliadas e reformadas. Policlínicas funcionando, aumentamos as equipes de saúde da família, estamos em pleno vapor, inclusive para entregar nos próximos momentos duas, duas unidades fluviais, que significam duas UBS fluviais, para percorrerem a nossa parte do Rio Sul e o Mães e a parte de Manaus, do Rio Negro. E nós estamos procurando dar conta do recado. Eu peguei apenas 23% de cobertura básica, muito pouco, e peguei e estou agora com 59% de cobertura. Ora, antes da crise, os planos de saúde representavam 30%. 59% com 30%, 89%, faltavam 11% para cobertura universal, para cobertura total. Veio a crise, quem foi desempregado no distrito, no comércio, nos serviços da condição civil, perdeu o seu plano de saúde. Então, não sei qual é o percentual agora. Sei que isso aí nos deixou mais longe de atingir esses tais 89%. Mas o nosso projeto muito claro, e esse projeto é fundamental, é nesse próximo mandato, que esperamos conquistar, com o apoio de Deus e do povo de Manaus, nós chegarmos à cobertura total. Ou seja, X% correspondente aos planos de saúde privados e Y% correspondendo a nós. Nós vamos aumentar e ampliar. Porque esse muito mais do que duplicamos, quase triplicamos, nós vamos, com certeza, chegar ao ponto em que a gente diga, ao final de um trabalho, que Manaus resolveu o problema de cobertura básica. E tomara que o Estado faça algo parecido, porque aí se completa um círculo virtuoso a favor das pessoas que precisam da rede pública. A gente sabe que muitas vezes a saúde, ela começa dentro das escolas, com a conscientização dos pais, e principalmente atendimento básico, envolve muito essa cultura de higienização dentro das escolas. E aí a gente puxa um pouco para a educação fundamental, que é a responsabilidade do município. Como é que o senhor vai trabalhar a educação das crianças, juntamente com os pais, nesse trabalho conjunto, que tem que ser da família com os alunos? Olha, saúde, segundo você tem noções de trânsito, as crianças nos educam, nossos filhos e netos nos educam. Então, falar com eles significa preparar o futuro de uma sociedade. E por falar em educação, nós pulamos de uma posição lá atrás, e somos hoje a 11ª capital no IDEB. Eu queria 10, entre as 10. Mas 11ª está muito bom, porque nós tivemos um crescimento que foi saudado pela Revista Veja, pela imprensa nacional. Manaus foi uma das vedetes, junto com Fortaleza. Fortaleza vem num crescente há muito tempo, e Manaus, neste governo, se credenciou para ser uma das melhores cidades em ensino básico neste país. E nós queremos, com a nossa revolução da cidade inteligente, ter um cartão em que o professor saiba, o pai e a mãe saibam tudo sobre o menino. Haja uma interação com o professor. Notas, ausências, frequências, relatórios de professores, saber tudo para nós, sem sair de casa. Matrícula sem sair de casa. A mesma coisa na saúde. Cartãozinho para você ter o histórico do paciente, e o paciente puder saber exatamente qual é o seu histórico, quem tem ali. Cartãozinho para carregar passagens de ônibus. Ou seja, investimos 70 milhões de reais, 74 milhões de reais, de um empréstimo que conseguimos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para montar o mais poderoso data center do Norte, um dos mais modernos do país. Para nós, com esses computadores poderosos, podemos fazer dali o cérebro da cidade. A cidade se tornando uma cidade do século XXI, uma cidade digital, e não a Manaus do século XIX, que infelizmente me foi dada para governar. O senhor pretende unificar tudo isso, então seria uma unificação de todos esses atendimentos que as pessoas precisam com relação à saúde, educação, transporte público, e aí é isso que o senhor planeja. Transporte Onda Verde significa o seguinte, você sincroniza os sinais a partir do data center que está instalado na Secretaria de Finanças do município, vai ser o cérebro de tudo, já é o cérebro de muita coisa, já está acontecendo, você vai ter sinais verdes em sequência, é onda verde, para facilitar o fluxo do transporte coletivo. E na hipótese, essa rua não tem ninguém vindo. Para que vai deixar o sinal verde para quem não está vindo? Fecha esse sinal, fecha o semáforo e abre o semáforo para onde tem uma necessidade maior de agilizar o fluxo. Ou seja, a gente está realizando já esse projeto da cidade inteligente e isso significa que depois da semeadura, que foi consertar as finanças de Manaus, que foi melhorar a infraestrutura, foi introduzir o asfalto de qualidade, fazer mais drenagem, nós termos uma cidade muito mais turística, muito mais bonita, iluminação a LED, a cidade com mais iluminação a LED no país. Três vezes mais luminárias que São Paulo. Rio de Janeiro, nem se conta que o Rio de Janeiro não tem nenhuma, não é vantagem. Brasília tem a esplanada dos ministérios e tem o setor comercial sul apenas. E nós temos hoje a honra de sermos a cidade campeã em luminária a LED. É uma forma de nós colaborarmos com a política de segurança, que não é nossa, que pertence ao estado do governador do estado e que precisa ser muito incrementada. Mas nós ajudamos com resgatando praças, resgatando logradores, que estão nas mãos de pessoas que usam droga, que vendem drogas, para entregá-las às famílias. E a iluminação, ela sempre inibe. A iluminação dá uma sensação de respeito. A gente pensa que é dia. Eu sempre digo, Márcio, que tem dois tipos de gente que perdem com a iluminação. Um é muito fácil de resolver. Os namorados. Os namorados não gostam de muita luz, né? Mas dá outro jeito, né? Dá seu jeito. Agora, quem não tem que dar jeito, tem que ser preso, tem que ser reprimido, é quem assalta pessoas decentes. Fico constrangido quando eu vou a um bairro, e isso é todo dia, aí eu vejo, e pode ser de tarde, o comerciante se fecha, fica uma grade, aí eu disse que é absurdo. É o comerciante que se tranca, né? Então, o comerciante está dentro de casa e o bandido está fora. É a hora que a gente sai de uma caminhada, por exemplo, ou eu saio da minha vistoria, quando não é campanha eleitoral, minha vistoria em bairro, aí quem devia estar preso está solto. Quem devia estar solto está preso. Então, precisa de uma revolução na segurança, sim, aqui. O senhor estava falando sobre a questão do transporte, falou aí sobre a questão da semafórica. Como é que o senhor vai lidar com a questão do transporte público? Porque esse ano a gente passou por uma série de dificuldades, apesar de todo o incentivo que tem, tanto do Estado quanto do município, os rodoviários fizeram muitas greves. Como é que o senhor vai lidar com essa situação do transporte público e do trânsito na capital? Sinceramente, os rodoviários, até que não fizeram tantas greves assim. O entendimento com eles tem sido muito bom. O que aconteceu é que, no caso do subsídio ao transporte coletivo, o Estado não pagou a sua parte. Eu estou pagando a minha parte e a parte do Estado. Obtive a autorização do Tribunal de Contas do Estado para fazer isso. Então, é penoso para nós. E nós estamos mantendo o equilíbrio, que é um equilíbrio tênue, em cima de um sistema, que é um sistema superado, que vai resolver o BRT. O BRT não foi tratado a sério no governo federal anterior. Está sendo tratado a sério agora pelas nossas equipes e pelo Ministério das Cidades. O ministro Bruno Araújo está tentando fazer daquilo um case para nós implantarmos realmente, a partir de 2017, o BRT em Manaus. Agora, teve aquela polêmica da tarifa. Está precisando da tarifa o empresário? Quem sabe? Tem muitas discussões técnicas para se ter. Mas vamos lá. Eu teria duas opções. Uma, jogar o peso da crise nas costas do desempregado ou de quem está com medo na iminência de ser desempregado ou partilhar a crise e dividi-la com os empresários. Você me conhece, os telespectadores me conhecem, o povo de Manaus me conhece. Sabe que a minha opção clara seria a favor do desempregado, a favor de quem está instável no emprego, a favor de quem precisa mais. E eu chamei os empresários e disse, ó, empresário disse, vocês vão segurar essa barra da crise. Porque neste momento não dá para só vocês não terem crise. Então, virou uma certa queda de braço. Eu disse, de jeito nenhum, em nenhuma circunstância, eu reajusto essa tarifa. Porque eu não vou ficar contra o desempregado e a favor de vocês. Se fosse mais de almirantes, céu de brigadeiro, não teria problema nenhum. Mas não é. É a crise econômica mais grave que o Brasil já experimentou. Eu tenho procurado ser um timoneiro seguro, experiente, que usa tudo que aprendeu para não deixar adernar, naufragar este barco. E quero chegar do outro lado do lago dizendo que eu trouxe a minha população talvez machucada, talvez sofrida por causa de uma crise, mas inteira. Inteira. Porque liderança, experiência, criatividade e muita capacidade e amor no servir a Manaus. Eu vou aproveitar que o senhor falou a palavra lago e vamos falar de água porque água também é um assunto que a gente sempre aborda, sempre discute, principalmente com quem liga e participa do programa da comunidade. Quais são suas propostas para o abastecimento de água na cidade? Primeiro eu fiscalizo a Manaus ambiental de maneira muito dura. Ela tinha no contrato anterior uma flacidez muito grande, era uma moleza. em 2045 haveria 80% de esgotamento sanitário. Não confundir com drenagem, esgotamento sanitário é esgoto por galeria. Eu puxei para 2030 os 80%. E, engraçadamente, esquisitamente, a parte mais dura dos investimentos, essa parte ficaria para perto de 2045. 2045 eu já não estou mais aqui. Quem sabe eu estou o mais próximo de Deus que eu possa. Já puxei os investimentos mais pesados para agora, para daqui, até chegando perto de 2030, a gente, em 2030, a gente poder dar uma liberada, poder dizer, olha, vocês estão investindo direitinho, agora investam para completar o trabalho de vocês de maneira mais devagar. Mas, foi jogo duro. Multamos em milhões essa empresa. Essa empresa, por outro lado, ao nosso lado, colocou água para 562 mil pessoas nas zonas norte e leste. Só que Manaus, de 2013, quando eu assumi para cá, cidade, capital que mais cresce no país, cresceu em 340 mil habitantes. Tinha 1 milhão e poucos mil habitantes, está com 2 milhões e 200, uma coisa parecida com isso. Então, é muito grave. Então, a gente tem que expandir a rede de abastecimento de água, a gente tem que expandir a rede, que é muito precária, de fornecimento da oportunidade do esgotamento sanitário por galeria, do esgoto, enfim. E na parte que abre a prefeitura, a gente faz o saneamento básico, a gente faz a drenagem superficial quando dá, faz a drenagem profunda quando precisa, inclusive com tubulação de mil milímetros. me chamavam de prefeito Tatu porque eu dizia que eu enterrava votos. 38 anos de vida pública, é vitoriosa essa carreira e eu não tenho o menor arrependimento de ter feito, no primeiro governo que está fazendo agora, muito saneamento básico. Então, a água é uma coisa controlada, é uma coisa que vai avançar e eu espero que eles investam, se não investirem, a multa come no cumprimento das metas duras que estabeleci para a empresa concessionária cumpri-las. Vamos falar agora de infraestrutura. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai conversar com o candidato Arthur Neto sobre quais são seus planos de governo, você já falou aí sobre sarjeta, já falou aí sobre essa questão do esgotamento, como é que você vai fazer a drenagem, trabalhar sarjeta, trabalhar asfalto, como é que vai ser a sua proposta? Nesse momento, o Coro está comendo em vários bairros de Manaus, nós estamos trabalhando muito, fazemos muitas obras com dinheiro de empresas, medidas compensatórias, a empresa pede um favor, favor não é ilegal, podia dizer que não, mas posso dizer que sim, sendo legal, digo que sim e qual é a nossa cultura. Não sei para que bolsos ir, mas para o meu não vai, nem para ninguém meu. A gente pega o dinheiro da empresa e transforma em recursos a disposição do tesouro, do tesouro municipal. Foi assim que nasceram cinco parques da juventude, vamos fazer o quinto, foi assim que nasceu a nova Eduardo Ribeiro, sem um centavo de real nosso. O dinheiro que a gente poupa para o investimento vai todo para infraestruturar os bairros de Manaus, onde precisa drenagem, faz drenagem. É asfalto, recapiamento de noite, de dia, nós fazemos muito trabalho de tapa ao buraco, consistente. Ou seja, recebemos um empréstimo do Banco Mundial que é menor, muito menor do que a queda da arrecadação, mas está servindo, está servindo e sendo útil. A Manaus nos ajudou muito a incrementar, a aumentar, dinamizar esse serviço. Para o futuro, nós temos, sem dúvida nenhuma, engatilhados vários projetos de empresas internacionais que vão ser trabalhados desde janeiro de 2017. Estão engatilhados. E temos um governo federal que não é inóspito a nós, não é contra nós, ao contrário do outro. Este nos ajuda. Então nós vamos ter convênios e parcerias com o governo federal. São 28 segundos para terminar, estou vindo dali, para onde vai. Viu como minha vista é boa, né? Então nós vamos simplesmente cumprir com o dever e desta vez, com o auxílio desse grande vice-prefeito que haverá de ser o Marcos Rota, uma figura na qual eu já deposito muita confiança e que terá força no meu governo. Vamos fazer um governo bem melhor ainda. Nós que temos certeza de que mudamos Manaus para melhor. Eu tenho convicção nisso e muita fé em Deus. Zero. Pronto. 15 minutos, 15 minutos que nós conversamos sobre saúde, conversamos um pouquinho sobre educação, conversamos sobre infraestrutura, mobilidade urbana, falamos sobre água também. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, digo infelizmente, porque a gente, quanto mais informações nós temos, melhor para a população. Essa foi a última entrevista da nossa rodada de conversa que tivemos com todos os candidatos. Nós fizemos questão de chamar todos os nove, apesar das regras da justiça eleitoral nos permitir chamar menos candidatos. Nós ouvimos os nove, que eu acho que a democracia ganha, a população ganha, o eleitor que passa a conhecer quem é o candidato a prefeito, quais são as opções que cada um tem, quais são as possibilidades para o nosso município, para Manaus. Principalmente ouvir as propostas de cada um deles. Todos eles querem o melhor para a nossa cidade e foi isso que a gente fez durante essas nove entrevistas que acaba hoje. São 11 horas e 23 minutos, o nosso candidato de hoje ainda tem um minuto para fazer as considerações finais dele, para falar por que é o melhor candidato a prefeito da nossa cidade nesse momento. Está rodando ali, está ali nosso cronômetro, vou pedir para rodar e vou lhe dar o já, tá bom? Pode rodar o cronômetro, pode falar. Resolvi ser candidato à reeleição por duas razões. Uma ética, você tem a possibilidade da reeleição, é um dever ético meu colocar o meu trabalho em julgamento. Eu gosto do julgamento do povo e me submeto ao julgamento do povo. A outra razão é o fato de que nós semeamos e agora temos tudo com a nossa maturidade para colher. Eu entendo que Manaus não pode cair em mãos que não sejam preparadas ou não sejam dispostas realmente ao trabalho para valer. Eu trabalho, plantamos, vamos colher, Marco Rota e eu, a favor de Manaus, os projetos que inclusive incluirão a mobilidade urbana com o BRT, incluirão mais infraestrutura e uma ênfase muito grande ao turismo. Eu quero dinamizar a nossa economia através também de tudo que se possa fazer no turismo como fonte de geração de emprego e de renda. Sete segundos, grande abraço, Márcia, grande abraço ao povo. Vamos para a vitória, é 45. Ok, um minuto. Muito obrigada, candidato, muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Muito obrigado. Você que está acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 25 minutos, dia 27 de setembro é o debate da TV em Tempo. Você que está aí vai ter mais oportunidade de ouvir de novo as propostas, de ouvir a conversa que nós vamos ter com todos os sete candidatos. Dessa vez, são sete candidatos, começa às 10 horas da noite o nosso debate. Você vai acompanhar aqui pela TV em Tempo o debate que vai ser ao vivo com todas as informações, todos os temas discutidos, tudo o que interessa, para você que está acompanhando o programa e principalmente com muitas novidades, como é de praxe, nós aqui da TV em Tempo sempre surpreendemos, sempre trazemos muitas novidades para você que está acompanhando o programa da comunidade, para você que é telespectador da TV em Tempo. São 11 horas e 25 minutos, a gente vai para o intervalo. Volta já já. Muito obrigada, candidato Arthur Neto, mais uma vez. E você que está aí do outro lado, fica conosco. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí, não. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto